E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um solo Money Glitch no cassino depois do Hotfix da Rockstar? Bora lá então pessoal! Exatamente! Primeiro quero falar para vocês que hoje é o último dia para você conseguir de graça esse carro turismo clássico pessoal! Roda a roleta! Se você ganhar, ótimo! Se você não ganhar, imediatamente fecha o aplicativo que é fechar o jogo ou desconecta a sua internet e volta! A Rockstar deu o Hotfix aqui nos cavalinhos! Infelizmente esse Glitch já era! Mas não fique triste! O Glitch da roleta, o Glitch do Blackjack, o Glitch de comprar roupa, continua funcionando! Beleza? Então bora lá fazer o Glitch do Blackjack para ganhar aproximadamente 1 milhão em menos de uma hora! Bora lá então pessoal! Você pode colocar o seu local de instauração na Penthouse se você tiver, se você não tiver coloca o local de instauração em última localização e aí você faz esse Glitch lá nas mesas lá de baixo! Eu apertei triângulo para a aposta máxima, em seguida apertei X, ela vai começar a dar as cartas, aí você fica atento na mensagem no canto superior esquerdo da tela! Não precisa saber jogar o 21 pessoal! É simples de ir mais jogar mas não precisa saber não! Eu vou dobrar a aposta apertando triângulo e aí vou ficar de olho na mensagem no canto superior esquerdo! Se eu ganhei, que é o caso que eu vou ganhar agora, 200 mil fichas! Beleza! Ganhou! Toda vez que você ganhar, você sai da mesa, vai no menu interativo, estilo, troca o traje e espera carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela! Aí você volta para a mesa e aposta novamente! Se você perder, você fecha o jogo ou desconecta a internet! Eu acho desconectar a internet muito mais rápido porque tem menos tela de carregamento! Vamos voltar para a mesa! para fazer aposta máxima eu aperto triângulo, em seguida aperto o X para confirmar a aposta, espera ela colocar a primeira carta e a segunda, depois eu vou apertar triângulo de qualquer jeito para dobrar! Ou ganha ou perde! Não tem outra saída! Se ganhar fica na mesa! Vou perder! Não tem problema! Dobrei a aposta apertando triângulo, perdi! Simplesmente vou na rede rapidinho e desconecto a internet! Aí eu vou cair da sala, vou receber esse alerta, confirmo o alerta, reconecto a internet, aí vou cair no modo de história, cair no modo de história, aperto o botão Options, GT Online, em lugar GT Online, uma sessão apenas por convite! Vou voltar para a sala e aí você pode continuar o método novamente! Beleza pessoal! Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações e do glitch! Like no vídeo! Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum! Um grande abraço para vocês e até mais pessoal! Like no vídeo, hein! Legendas por TIAGO ANDERSON